Filho, tenho visto o teu sofrimento Os meus olhos estão atentos, não me esqueci de ti Não penses filho que te abandonei, eu jamais te esquecerei Por favor não fique assim Eu sei o que você está passando, até nas horas que passa chorando No seu quarto a me clamar Você precisa crer que eu não te esqueci Sou teu Deus, estou aqui Podes confiar em mim Você não é ungido filho pra perder Se eu sou maior e estou com você, basta ter fé e acreditar E esta tempestade, este vento forte, esta nuvem negra logo vai passar As portas vão se abrir, o mar vai se acalmar E todo inferno tem que recuar E por você eu passo até o sol parar Tremo o céu e terra pra te abençoar Não tem inimigo, pois eu sou contigo Eu sou conhecido como o grande Jeová Eu sei o que você está passando, até nas horas que passa chorando No seu quarto a me clamar Você precisa crer que eu não te esqueci Sou teu Deus, estou aqui Podes confiar em mim Você não é ungido filho pra perder Se eu sou maior e estou com você, basta ter fé e acreditar E esta tempestade, este vento forte, esta nuvem negra logo vai passar As portas vão se abrir, o mar vai se acalmar E todo inferno tem que recuar E por você eu passo até o sol parar Tremo o céu e terra pra te abençoar Não tem inimigo, pois eu sou contigo Eu sou conhecido como o grande Jeová Como o grande Jeová Como o grande Jeová Eu sou conhecido como o grande Jeová Eu sou adolescente como o grande Jeová A CIDADE NO BRASIL